Nós, humanos, a partir de nossas peculiaridades, particularidades e propriedades, facilmente supõe maior ordem e regularidade nas coisas do que de fato nelas tem. E, desse modo, como na natureza existem muitas coisas diferentes umas das outras, singulares e cheias de disparidade, nós, humanos, imaginamos paralelismos, correspondências e relações que não existem, essa nossa disposição ao sentido ordenado. E daí supomos que no céu todos os corpos devem se mover em círculos perfeitos, de acordo com aquilo que os nossos sentidos apreendem de forma arbitrária, avessa o que a natureza devem. E esse engano prevalece, não apenas para a elaboração de teorias mais complexas, como também para as nossas noções mais simples do cotidiano. E daí percebemos que em toda a ciência, a maioria delas, a maioria das racionalizações, parecem querer moralizar o prazer. Ou seja, uma coisa não pode ser boa, fazer bem, ser bela e dar prazer. As coisas têm de estar em uma cadeia de relações que as dão sentidos racionais, como se precisássemos dominar aquilo com o qual nos relacionamos. E essa razão vem sendo o pressuposto de nossas relações. E só partimos daí para as nossas experiências. Mas se olharmos bem as plantas de perto, e só olharmos, podemos perceber que elas lutam bravamente por uma luz melhor, por um lugar melhor de depouso, ou seja, melhores condições de estadia e o estado do bom. Parece que o princípio do prazer, que inclui a melhor luz, a captação de água, vento e repouso, nos direcionam a determinadas ações e caminhos sem princípios racionais, que só dizem respeito ao nosso funcionamento humano. Então disso podemos dizer o quanto o prazer do bom, se tratando de natureza, é fundamental. Dá para dizer que a racionalidade, ou o medo que nos conserva, o medo de nos conservar, esse medo conservador, de onde a racionalidade parte, muitas vezes nos impedem de termos uma experiência efetiva. Então, fica aberta a pergunta, dá para dizer que uma experiência boa, assim como o trabalho, a racionalidade, podem nos ajudar a alcançar melhores condições na vida? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto